O Lhama é um mamífero ruminante da ordem artiodactila e da família Camelidae, chamados de camelôs do Novo Mundo. Foi domesticado e originou-se do mesmo ancestral que deram procedência às alpacas, lama-passos, também domesticadas, e ao guanaco, lama guanicoi e vicunha, lama vicugna, ambas espécies silvestres. A principal forma de diferenciar esses camelôs do Novo Mundo é através das estruturas físicas como a estatura, tamanho e coloração dos pelos e pela qualidade e quantidade de fibra produzidas. Música Os lhamas podem ser encontrados no território andino, acima dos 3 mil pés de altitude, nas regiões do Peru, Bolívia, Argentina e Chile. Esses ambientes incluem planaltos, altiplano e encostas das montanhas com alta incidência de geadas e precárias disponibilidade de água. Música 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 Atualmente podem ser também encontrados nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e alguns países europeus, apesar de não ser sua região de origem, foram levados para servirem como animais de estimação e produção de fibras. Música Música A Bolívia é o país em que se concentra o maior número de lhamas com mais de 2 milhões de indivíduos. Música Estes animais conseguem sobreviver em locais onde não são encontrados outros animais, muitas vezes os lhamas são associados a ovelhas e com elas são colocados para pastar em locais onde não é possível haver agricultura. Além disso, os lhamas são usados para transporte de mercadorias, também são usadas a sua carne, o couro, as fibras e o estrume para cozinhar alimentos e como fertilizante natural. Música 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 O uso têxtil das fibras retiradas desses animais é cultural e acreditável. Música 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 O uso de fibras produzidas pelos espécimes selvagens ainda é limitado, mas é potencialmente importante para a sobrevivência de algumas populações. Música 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 Estima-se que a produção de lhamas beneficia 37 mil a 50 mil famílias de produtores em locais escassos de recursos. No entanto, esta produção ainda não representa uma forma direta de reduzir a pobreza e marginalização dos seus produtores. Música 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 O lhama tem pelagem longa e lanosa. A coloração varia bastante indo desde o branco, marrom e chegando a tons mais escuros, alimenta-se de capim e mato. Música Estes animais medem de 1 metro e 40 centímetros a 2 metros e 40 centímetros contando com a cauda de 25 centímetros e chegam a pesar 150 quilos. Música São conhecidos pelo seu andar calmo e lento, porém irrita-se sem motivo aparente. Foi considerado o oitavo animal mais irritável do mundo, segundo o canal Animal Planet, e quando irritada ou para chamar a atenção, expira seu muco na direção do objeto de sua irritação. A gestação dura 11 meses e nasce normalmente um filhote chegando a pesar 11 quilos. Os adultos chegam a viver até 24 anos. Música Deixa o like e se inscreva no canal. Música Música